Olá pessoal, sou o Dr. Carro, mais uma super dica para você, meu jovem esportista que gosta de gastar, investir uma grana no carro. Está aqui um filtro de ar esportivo, o pessoal sempre me pergunta sobre as vantagens do filtro de ar esportivo. Bom, é o seguinte, o filtro de ar esportivo aqui, metálico, maravilhoso, até para ver, se vocês olharem com calma por dentro, até através dele, está vendo aqui, do lado esquerdo dele, você consegue ver porque ele é metálico. Bom, ele não tem a mesma restrição que tem o filtro de papel naturalmente. Bom, o que acontece com o filtro de ar esportivo é que você precisa limpá-lo uma vez por semana. Você vai ter que desmontar ele do carro, vai ter que levar ele lá para lavar com água corrente, tá? Agora, se você quer colocar um filtro esportivo porque o carro vai ganhar mais potência, porque o carro vai ficar mais econômico, tem que lembrar o seguinte, ele não tem a mesma capacidade de filtragem do filtro de ar, tá? Você tem que ter atenção a isso. É que nem você falar aqui, eu vou coar café com aquele filtro de nylon e vou ter o mesmo resultado que coar café com o filtro de papel. Não, não é 100% igual. Então, está aí a dica. Você vai colocar um filtro de ar esportivo porque você acha que é bonito? Ou porque vai dar mais economia ou mais potência? Não é bem assim, tá? Então, a minha dica é, coloca o filtro de ar esportivo consciente que uma vez por semana você vai ter que desmontá-lo e lavá-lo. Então, você tem aqui um filtro de ar do Fox, que é essa caixa plástica enorme aqui, para você ver, você vai fazer uma adaptação. Existem kits já próprios para adaptar, que você tem que deixar de uma forma, uma ferramenta ou um sistema, para que você retire o filtro todo sabadão antes de cair para a balada, tá bom? Senão, você vai acabar tendo um desgaste prematuro das partes mecânicas do motor, causado por partículas sólidas que caem ali, ficam em atrito, com pistão, com válvula e tudo mais, tá? Então, lembra outra coisa, quando o filtro de ar esportivo saturar de sujeira, além dessa admissão de partículas sólidas, você vai também ter uma restrição à entrada de ar, que causa consumo de combustível, mau desempenho. E para piorar, vai puxar os gases do cárter, por quê? Filtro de ar entupido, uma resistência maior à admissão de ar externo, você vai acabar, o motor vai acabar chupando os gases do cárter. Esses gases do cárter trazem gotículas de óleo que sujam borboleta, grudam na cabeça do pistão e grudam nas válvulas. Então, filtro esportivo ou filtro original, lembra, ou você cuida por amor ou você cuida pela dor. E na hora de instalar o filtro esportivo, não vai que nem algumas figurinhas aí e arrebita ele no lugar, porque você tem que lavá-lo uma vez por semana ou você vai ter dor de cabeça, tá bom? Então tá aí, cara, não é igual, mas para alguns carros fica bem bonito, fica bem bacana, mas você já sabe como que funciona, tá bom? Tem mais três dicas para você, para você se divertir, então eu vejo você no próximo vídeo. Eu peço que você dê um like, eu peço que você compartilhe no Facebook e eu peço que você cuide bem do seu carro. Lembrando, filtro de ar esportivo ou convencional, se você cuidar bem dele, você vai ter economia, você vai cuidar do meio ambiente, você vai ter várias vantagens. Se você não cuidar, eu te vejo logo na oficina, gastando na grana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri